Olá, olá! Seja bem-vindo ao 10 de Hawaii. Então, misturar a técnica de tie-dye com aquarela e usando apenas os dedos. Muito fácil de fazer. Você vai precisar apenas de canetinha, plástico, papel cançom e água. Só isso. Confira aí as dicas. Pinte várias partes do plástico com as canetinhas. Aqui utilizei as cores roxo, amarelo, rosa e azul. Molhe as pontas dos dedos e cubra toda a superfície do papel com água. Não deixe nenhum espacinho sem molhar. Vire o plástico para o lado que está pintado e cubra o papel. Com as pontas dos dedos, vá misturando as cores. Retire o plástico e aguarde a secagem do papel. Depois de seco, faça desenhos de sua preferência ou escreva frases. Solte a imaginação. Tchau, tchau. 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 E olha o resultado dessa técnica. Fica lindo. Pode fazer qualquer desenho. E frases também. Tchau, tchau, tchau. Muito obrigada por assistir. Deixe seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.